Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, se você tem Xbox, seja um Xbox One ou um Xbox Series, possivelmente, ao você logar na sua conta, você vai se deparar com esta opção ali em cima, no qual demonstra a sua gamertag, o seu nome e o seu e-mail ali de forma alternativa. Ele fica alternando ali entre seu nome, gamertag, e-mail e etc. Bom, a gente está vivendo num período em qual a privacidade hoje está valendo mais do que dinheiro. E muita gente tem um e-mail só para se utilizar em tudo, não só no videogame, mas no computador e etc. No meu caso é um pouco diferente, porque eu tenho um e-mail individual para cada dispositivo. Eu tenho um e-mail para o meu PC, eu tenho um e-mail para o meu videogame, para o meu Xbox, eu tenho um e-mail para o meu 360, eu tenho um e-mail exclusivo para o meu RGH, eu tenho um e-mail para o meu celular, enfim. Eu tenho todos os meus dispositivos de forma exclusiva, no qual eu possa ter um controle total sobre aquele dispositivo e que não me afeta diretamente a outros dispositivos. Mas muita gente utiliza basicamente um e-mail para tudo. E claro, como a privacidade hoje é tudo, muita gente não quer expor o seu e-mail ou não quer que ele fique sendo demonstrado ali. Eu vou explicar para vocês hoje de uma forma fácil e simples como impedir que fique sendo demonstrado ali o seu e-mail aqui em cima, no local aqui que você fica logado, que você loga com o seu perfil. Para fazer isso é muito simples, entre nas configurações, navegue até a guia conta, entre na opção entrada, segurança e chave de acesso. E aqui terá a opção chamada mostrar no início. E aqui está demonstrando o meu e-mail, tá? Se você quiser enviar algum jogo, algum presente, enfim, Game Pass Ultimate, está aqui o e-mail para enviar como presente, ficar infeliz e receber. Mas de qualquer forma está aqui. Se você não quiser que fique demonstrando lá no início, basta você desmarcar essa caixinha aqui, apertar o botão B ou botão B e não será mais demonstrado o seu e-mail ali no início, tá? Isso pode ajudar se a privacidade é algo que você está realmente valorizando no momento. Se você não quer mais que fique sendo demonstrado o e-mail ali na tela inicial do seu Xbox, tá? Seja ele um Xbox One ou Xbox Series, é dessa forma que você remove a visualização do seu e-mail ali em cima, tá bom? Eu espero que com esse vídeo simples eu possa ter te ajudado. É um vídeo bem curtinho, tá? Mas é uma dica importante, uma vez que hoje se fala muito em privacidade, tá bom? Bom, então o vídeo é esse, galera. Espero de coração ter ajudado de alguma forma, tá? Se gostou do meu vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí e deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Um grande e forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!